Fala, galera! Beleza? Se liga no que vocês vão aprender na aula de hoje. Vocês vão aprender a trabalhar com dados de elevação, trabalhar com o modelo digital de elevação. Depois vocês vão fazer a ipsometria, que é enxergar os dados de elevação através de cores. Depois a gente vai fazer o sombreamento, pra gente enxergar o relevo sombreado. E aí a gente vai fazer uma mistura das duas coisas, né? Uma mistura das cores com a parte do sombreamento, do relevo sombreado. Então, ó, como é que vai ficar. Então vamos fazer isso? Vamos fazer isso do absoluto zero. Deixa eu usar, né? Remover tudo aqui, ó. Vamos começar do zero. Do zero, do zero, do zero, do zero com vocês. Remover tudo. Tela em branco. Vamos que vamos. Primeira coisa, eu vou colocar o mapa de fundo, pra gente ter uma referência ali, né? Então eu tô usando esse complemento aqui, HCMGs. Eu vou lá em Base Maps e vou colocar o mapa de fundo. Posso botar aqui o do Google Satélite. E aí você acha lá a sua área. Deixa eu achar a área que eu tô trabalhando. Caso você não tenha, ó. Essa aqui é a nossa área perto ali de Mesquita, de Alfa Rocha, tá? Caso você não tenha, né, no estado do Rio de Janeiro, caso você não tenha, né, esse complemento aqui, é só vir aqui, ó. Complemento, gerenciar, instalar complementos. E você pesquisa aqui, por HCMGs e faz a instalação dele. Beleza? O meu já tá. Beleza. Agora eu tenho que fazer, né, colocar os dados de elevação. Tá? Eu vou colocar sem sair do QGIS. Tá? Então agora desse complemento aqui. É um outro complemento. Open Topography, dê em Downloader. Mesma coisa. Caso você não tenha, vai lá em Complementos. E aí você pesquisa, por Open Topography, ó. Pesquisa tudo junto, ó. Open Topography, ó. Tá vendo? Não tem um espaço aqui, ó. Se você botar espaço, ele não acha. Open Topography, dê em Downloader. Faz a instalação, tá? Clica aqui, ó. Instalar complemento, ele vai instalar. O meu já tá aqui instalado. Beleza. Aqui eu tenho que selecionar qual o modelo de estado de elevação que eu vou trabalhar. Aqui eu vou trabalhar com resolução espacial de 30 metros. E eu vou pegar o da Agência Europeia, né? Que é o Copérnicos. Que ele é o mais recente aqui dessa lista. Tá? Então vamos lá. Copérnicos, dê em. Eu vou definir a área de Downloader. Então eu já dei o Zoom, ó. Já dá o Zoom na tela. Já deixa o Zoom preparado na área que você vai fazer o Download, ó. Por isso que eu já dei o Zoom aqui na minha área de interesse. Tá? E aí eu vou pegar aqui nessa setinha pra baixo. E vou botar usar a extensão atual da tela do mapa. Porque aí ele vai pegar exatamente o que tá aparecendo aqui, ó. Na tela do meu mapa. Beleza? Como o nome já diz. Aqui essa chave API, se você quiser copiar a minha, pode copiar a minha. Mas o que eu recomendo é você entrar aqui, ó, nesse site, tá? Ctrl-C, ó. Pega aqui, ó. Ctrl-C e cria a sua própria chave. Porque depois se muita gente começar a copiar a minha, essa chave vai parar de funcionar. Tá? Ela é gratuita mesmo. Então você pode gerar outras lá. Entra lá no Google, ó. Não, nem no Google. Entra só. Só joga lá no seu navegador. Aí você clica aqui dentro em My Open Tupo, ó. My Open Tupo. E faz, ó. Cria uma nova conta, tá? Aí faz aquele cadastro normal, né? Confirma seu e-mail. E aí depois quando você conseguir confirmar o e-mail, já vai ter sua chave API. É bem rapidinho. Você já vai ter a sua. Beleza? Show. Deixa eu voltar aqui então. Aí eu vou mandar gerar. Eu posso salvar como arquivo temporário mesmo, porque ele vai salvar o sistema de coordenada geográfica. E pra eu fazer o relevo sombreado, eu preciso trabalhar com o sistema de coordenada projetado, tá? Então aqui, como é um passo intermediário, eu vou deixar como temporário mesmo. Não tem problema. Ah, Henrique, mas eu não sei isso de sistema de coordenada geográfica. Eu não sei isso de sistema de coordenada projetado. Você pode explicar melhor? Eu tenho um vídeo só falando sobre isso. Eu também vou deixar a referência aqui na descrição. Beleza? Show. Então eu vou dar aqui a executar. Prontinho, ele terminou. Ele tá com o sistema de coordenada geográfica, eu tenho que projetar, né? Aqui, eu sei que a minha zona aqui pra eu projetar é a zona 23S. Se você não sabe qual zona que você tá, você pode pegar esse arquivo aqui, ó. Que eu já deixei separado também. Tá, ó. Eu vou deixar também na descrição. Também na descrição. Aí você só faz o download, ó. Bota pra baixar. Faz o download. E joga lá pra dentro do QGIS. Assim que o download terminar, ó. Já terminou. Só arrasta lá pra dentro do QGIS. Deixa eu jogar aqui pra cima, ó. E aí você consegue já ver a zona, ó. Vamos ver, ó. Quer ver? Eu posso jogar aqui só pra vocês conseguirem ver. Tá vendo? Ele tá inteiro dentro de uma mesma zona. Que zona que é essa? Aí eu só clico na camada e vejo a zona, ó. É a zona, ó. Zona 23, tá? Como eu tô abaixo da linha do Equador, né? Rio de Janeiro. É 23 Sul, tá? Então você pode definir aqui o projeto. O projeto, tá? Eu vou até sair aqui da frente pra vocês conseguirem ver, ó. O projeto tá aqui no cantinho, ó. Então você clica, né? O sistema de referência do projeto. E você acha. Circa de 2000, né? Que é o datum oficial. Isso eu já expliquei no vídeo, tá? De referência espacial. Também é só você ver o outro vídeo aqui. Por isso que eu tô passando mais rápido. Você clica aqui, ó. 23 S. Beleza, ó. Não é 23 Sul. E ele já projetou. Ele já projetou aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu fechar pra vocês verem. Beleza. Então essa camada aqui era uma camada intermediária. Só pra eu achar e saber qual zona que eu tô trabalhando. Porque eu preciso reprojetar. Aqui eu fiz só a referência espacial do projeto. Mas eu preciso fazer da camada também. Isso aqui como é uma imagem, né? É um raster. Então eu venho aqui, ó. E vou botar lá, ó. Projeções. Reprojetar coordenadas. E aí eu coloco, ó. Camada de entrada. É o meu modelo de tal de elevação. No Copérnico de 30 metros. O sistema de referência é o mesmo do meu projeto, né? Por isso que eu defini o do projeto antes. Show. Aqui é legal. Aqui é um truquezinho. Deixa eu só chegar a minha câmera aqui pra vocês conseguirem ver melhor. Aqui é um truquezinho, tá? Quando a gente usa o método de reamostragem vizinho mais próximo, a gente tá trabalhando com dados discretos. Como é um dado de topografia, né? Do terreno, é um dado contínuo, tá? Então bota aqui bilinear, beleza? Que é mais adequado pra dados contínuos. Aqui o valor sem dados, eu gosto de colocar menos 9999. Porque se você não colocar nada, ele vai atribuir o zero como valor sem dados. Mas, pô, eu tô ali no Rio de Janeiro, né? Então, pô, eu tô perto ali do nível do mar. Então pode ter confusão ali no zero, né? Porque ele falar que o zero é sem dado, pode dar algum problema, né? Porque o zero não é sem dado. O zero é o nível do mar. Por isso que eu boto um valor aqui aleatório muito negativo pra garantir que não tem esse valor dentro do meu MDE, tá? Então eu boto menos 9999. Aí é só você salvar. Escolhe onde você quer salvar. Salva no arquivo. Salva lá na sua pasta. Pronto, achei minha pasta. Vamos chamar aqui de MDE Underline 23S, né? Que eu gosto de colocar assim, Underline 23S, que eu sei que eu já tô reprojetando, tá? Na minha zona 23 Sul. E eu vou apertar Executar. Ele fez, ó. Fez, tá? Esse de baixo eu posso até desmarcar. Vou trabalhar com esse aqui. Agora, olha só que interessante. Agora eu posso trabalhar aqui com a simbologia, né? Então, ó. Botão direito, Propriedades. Aí dentro das propriedades ele vai abrir essa janela. Você vai lá aqui em Falsa Cor, ó. E aqui dentro você vai lá, ó. Clica com o botão direito e bota Criar Nova Gradiente. Nova Gradiente de Cor. Aí você pode ir nesse catálogo aqui, ó. Um catálogo de cores, o mais completo que a gente tem é esse CPT Siri. E aí tem um que você vai ver que tem uma classe aqui só de topografia. Só pra dados de elevação. Aí eu gosto desse último, desse penúltimo aqui, né? Na verdade, desse aqui, ó. Aqui, tá vendo? Que é mais contínuo. Beleza? Então, esse de baixo aqui. Eu acho que é a cor que fica mais agradável. Mas você pode brincar, né? Não é uma regra, não. Só o que eu prefiro. E olha só. Já ficou aquela cara de topografia, né? O que que tá faltando aqui agora? O que que tá faltando é fazer o relevo sombreado, né? Deixa eu salvar o meu projeto, né? É sempre bom salvar o projeto, né? Aqui, dá algum problema. Então, vamos chamar aqui de YT, né? Que é o vídeo que eu tô gravando pro YouTube. Relevo. Relevo sombreado. Perfeito. E agora eu tenho que fazer o relevo sombreado, né? Então, ó. Vou vir aqui em processamento. Caixa de ferramentas pra abrir. E eu vou botar aqui, ó. Sombreamento. Sombreamento. Quando a gente abre a caixa de sombreamento, eu vou botar aqui o meu MDE. Esse aqui eu já projetei, tá vendo? O MDE Underline 23S. Toma cuidado pra não botar aquele antigo, né? Já o reprojetado. Aqui, se a gente vai querer ter algum exagero vertical, não. Vamos trabalhar com exagero vertical 1, né? Sem exagero vertical. O que que é o azimuth? Como a gente tá trabalhando com sombreamento, é como se fosse... Imagina que a gente tem o Sol. A gente tem um ângulo vertical e horizontal, né? Pra mudar a sombra. Ele, por padrão, ele já coloca uma sombra que fica bem legal. Aqui, 300 no azimuth, no ângulo horizontal. E 40 no ângulo vertical. Se você quiser fazer alterações aqui, fica à vontade. Mas eu já gosto desse resultado, tá? Depois você pode brincar aí pra testar. E eu vou salvar no arquivo, ó. Salvar no arquivo. E eu vou chamar aqui de sombreamento. Sombreamento. Beleza, eu vou dar executar. Ele fez, ó. Fez, olha lá o meu sombreamento. Agora tá com cara de relevo mesmo, né? Olha só a cara de relevo, tá? E olha que legal. O que que eu vou fazer? Eu vou jogar essa camada aqui por cima. Agora, ó. Como é que eu vou misturar as duas, né? Porque uma tá em cima da outra, tá vendo? Se eu desmarco e marco, uma tá em cima da outra. E agora? O que eu tenho que fazer pra meio que mesclar as duas camadas? Eu vou fazer o que a gente chama de multiplicação de camadas. Ele joga os valores das camadas pra 0 e 1 e ele faz uma multiplicação. Então a gente meio que mescla essas camadas. Como é que eu faço isso? Botão direito na camada que tá por cima, que é das cores, tá? Da simbologia. Propriedades. Eu vou lá embaixo, lá embaixo. Onde tá a renderização da camada, ó. Renderização da camada. E você vai botar aqui, ó. Multiplicar. Ela vai dar uma escurecidinha, né? Porque como a gente faz valores entre 0 e 1, tá? E 1 sendo o valor mais claro, ele quando faz a multiplicação, como é o valor entre 0 e 1, ele vai diminuir. Então ele dá uma escurecida. Ah, então eu vou dar multiplicar, mas aí ele dá uma escurecida mais mesclando, ó. E vou apertar. Ok. Pronto. Olha só que legal. A gente tá com relevo. Agora com cara de relevo mesmo. Beleza, galera? Convido vocês também a conhecer todos os nossos treinamentos. A gente tem capacitação completa aqui no QGIS, que é o PAP. Temos diversas capacitações, pós-graduação também junto com a Anguera, em georreferenciamento, geoprocessamento, assessoramento remoto. Temos o MBA em inteligência de dados ambientais, formação em WebGIS. Tem muito conteúdo prático pra vocês voltado, pra te deixar seguro pra encarar os desafios do mercado de trabalho. Beleza? Então, vou deixar tudo na descrição. Espero que tenham gostado. Deixem o like, compartilhem com os amigos. E vamos pra cima. Esse é só o começo. Tchau, tchau. Valeu!